Sorte não é ganhar dinheiro, ter carro do ano Sorte é um verdadeiro, eu te amo Sorte é quando nós tem nada, mas se enxergam tudo No olhar de um amor absoluto Você coloriu, minha vida cinza, amor E a cada som diz o seu, eu ganho um lápis de cor Você é meu tudo, 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 eu juntei meu mundo, mundo, mundo com o seu Você é a sorte, eu sou tudo, sou eu Você coloriu, minha vida cinza, amor E a cada som diz o seu, eu ganho um lápis de cor Você é meu tudo, 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 eu juntei meu mundo, mundo, mundo com o seu Você é a sorte, eu sou tudo, sou eu E o sou tudo, sou eu E o sou tudo, sou eu E o sou eu E o sou eu